Durante o período gestacional é comum o aumento hormonal ocasionar uma sensibilidade da gengiva. É normal também que a mulher fique mais carente de cálcio, um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dos dentes. Se a grávida não mantiver uma boa higiene bucal ou não repor esse cálcio, os dentes, sem dúvida, vão sofrer as consequências. Portanto, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades e o que pode e o que não pode ser feito na hora de visitar o seu dentista. Seja muito bem-vinda, doutorana Rita Sanches, que é a nossa dentista e está aqui conosco hoje para falar a respeito desse assunto. Obrigada, Paula, pelo convite. Bom dia a todos. Vamos falar, vamos dar dicas para os gestantes. Vamos, doutora. Normalmente, eu escuto falar o seguinte, quando é mãe de primeira viagem, não se preocupa muito quanto à questão da dentição mesmo. Pensa que tudo é normal e tudo, gente, mas é preciso se preocupar. Aquela mãe de segunda viagem já sabe que tem que visitar o dentista. Mas, doutora, por que os nossos dentes ficam mais frágeis quando a gente está grávida? Tá, isso é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é que, assim, durante o período gestacional, a mulher, ela sofre uma alteração hormonal bem grande, né? A região dos ligamentos periodontais do dente fica muito mais vascularizada. Porém, tudo está relacionado, futura mamãe, com a escovação, com a higienização. Se não houver placa bacteriana, se a mãe fizer uma escovação adequada, ela não vai ter problemas, apesar de toda essa alteração hormonal que ela sofre. Tá, Paulinha? Então, assim, isso é muito importante, né? A higienização da mãe, porque quando ela está grávida, as vontades são maiores, os desejos, né? Foge um pouquinho, talvez, da alimentação saudável do dia a dia, vem as vontades, né? Os desejinhos açucarados. Então, assim, é importante se preocupar com a higienização, para evitar a inflamação gengival. Não, fora que tem gestante, eu fui uma que no começo da gestação, naqueles três meses, eu não conseguia escovar o dente. Tão enjoada que eu fui. Ah, verdade. Isso é uma coisa que as gestantes relatam muito. Doutora, mas eu tenho muito enjôo. Eu aconselho fazer escovação de manhã com pouca pasta de dente, porque a pasta, às vezes, acaba dando mais enjôo. A escovação da língua, que é importante, tem que ser feita. Caso você sinta enjôo com a escova, nas farmácias, existem um raspador lingual. E isso é muito importante, porque a escovação, gente, é mais ou menos como você limpar a casa e esquecer do tapete. A língua é o tapete. Então, mamãe tem que escovar a língua. Entendi. Doutora, enxaguante bucal. Dizem que ele deixa umas manchinhas nos dentes. É verdade? Eu posso usar constantemente? Como é que eu posso fazer o uso do enxaguante? Legal. Olha, existe um enxaguante bucal que, às vezes, é muito confundido pelo paciente, que é o periogarde. Por que ele mancha os dentes, Paula? Porque ele tem na composição dele clorexidina. E a clorexidina, quando ela é utilizada com frequência, ocorre um manchamento. Os dentes começam a ficar marrom, com manchas. E aí, o paciente, a mãe fica mais, ai, meu Deus, eu tenho que fazer mais bochecho, escovar mais, e mais mancha surge. Então, assim, não é indicado usar esse tipo de bochecho. Sempre procure um dentista, ele vai te orientar de quando você deve utilizar o bochecho e qual bochecho utilizar. Porque esse que mancha os dentes, mas ele é muito bom para um paciente que faça uma cirurgia bucal. Aí, é indicado durante uma semana. Então, assim, tem os seus cuidados em relação ao bochecho. O mais importante mesmo é fazer uma boa escovação. Nada substitui uma boa escovação, utilização do fio ou da fita dental. Doutora, se, por exemplo, a grávida procura um consultório odontológico e ela tem que fazer algum procedimento que exige anestesia local, ela pode ser anestesiada? Nossa, que pergunta sensacional. A grávida pode, sim, ser anestesiada. Porém, o dentista, ele tem que saber, ter um domínio bom sobre os tipos de anestésicos, né? Porque existem uma gama de anestésicos, de substância. Ele precisa também ter domínio, ter bastante conhecimento em relação à grávida. Por quê? A gestante, ela corre o risco de ter um aumento de pressão arterial, né? Então, ele precisa saber de todos esses cuidados para identificar o melhor anestésico. E isso também é interessante o dentista fazer, escolher esse anestésico, Paula, em conjunto com o ginecologista, né? Que está fazendo acompanhamento dessa gestante. Mas, sim, pode, sim, utilizar o anestésico. Não vai ultrapassar a barreira placentária, fazer mal para o bebê, de forma alguma. Doutora, e quando eu vou ao dentista, que precisa ser radiografada, sempre me fazem a seguinte pergunta. Você está grávida? Por que a grávida não pode receber radiografia? A grávida pode, tá? É outra coisa. Até a gestante tem medo. Eu posso tomar radiografia, fazer uma radiografia? Pode. Agora, o que é muito importante é o seguinte. O primeiro trimestre, eu não aconselho que seja feito, né? No segundo trimestre, onde a grávida já está com uma gravidez mais estabilizada, é um período mais estabilizado, segundo trimestre, não há problema. Porém, é importante que seja, exija, exija que seja colocado o protetor de tireoide e o avental de chumbo para a tomada radiográfica. Não vai trazer nenhum problema para o seu bebê, mãe. Mesmo porque é uma película pequena, é localizado e a intensidade de radiação é muito pequena, tá? Mas exija essa proteção. E isso é para todos, viu, Paula? Há pouco tempo eu fui fazer uma radiografia e o centro radiológico assente aqui e sequer me paramentou. Aí eu falei, olha, mas cadê o protetor? Cadê o avental? Ah, a gente põe quando pede. E não é bem assim. É um direito de todos nós, é um cuidado, né? Então, isso é importante. O protetor para cá é para a tireoide, né? O protetor de tireoide. Para proteger a tireoide. Por quê? Essa região está muito próxima da boca. Então, é verdade. Com certeza. E é sempre que tem que radiografar, doutora? Olha, durante a gestação, em casos que haja necessidade, né, Paula? Já aconteceu de a mãe ter um inchaço facial, precisar de um tratamento endodôntico, que é o famoso tratamento de canal. Então, para esses casos urgentes, de extrema urgência, precisa do raio-x. A grávida, a gestante, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência bucal. Vai precisar do raio-x? Então, assim, também temos que agir com bom senso, né? Se houver a necessidade, pode ser feito. Porém, se não é uma coisa necessária, por que não aguardar? Deixar essa mamãe ter o seu bebê com calma, né? É verdade. Nós vamos continuar a entrevistão da doutora no bloco seguinte. E você manda sua pergunta, nosso número, eu estou sentindo falta do nosso número na tela. Pode colocar nosso número, que o pessoal mandar as perguntas. Porque toda vez, doutora, que a gente fala sobre saúde aqui no programa, a galera manda pergunta. Já estão chegando aqui algumas perguntas que eu vou fazer, então, no bloco seguinte para poder dar tempo. Daqui a pouco, então, a gente volta com muito mais estudos de site. Fica aí com a gente.